Como é que tá a situação? Vem comigo, vem. Vem comigo pra onde? Pra nossa sala de reunião. Ah, você sabe pra onde. Vamos, vamos, vamos. Pode falar. Você tem razão, filho. Não se pode confiar numa mulher apaixonada. Ah, tá vendo? Agora o senhor tá concordando comigo. Mas antes me deu uma ótica o laxo, né? É, não é que a Luísa esteja jogando no time do Ciro, não. Isso não. É que ela não quer magoar ele, né? E como ela não quer magoar ele, ele aproveita e dá o golo. Ah, muito bonito. E nós? Nós fazemos o quê? Ficamos apenas assistindo? Não, não. Nós vamos agir, hein? Me faz o seguinte, hein? Você dá um jeito de ficar sozinho com a Mariana longe daqui, hein? Isso aí já tá armado, papai. Essa noite eu vou jantar com ela. Depois é só detonar. Bravo! Bravíssimo, belo filho meu, hein? Então você aproveita e tira tudo que for informação dela, hein? Claro, claro, papai. Tudo bem. Só que tem um porém aí, né? Sim, sei. Até agora esse jantar com a Mariana era única, exclusivamente, visando adiantar o meu lado, né? Acontece que, de repente, a coisa tomou um vulto, um rumo diferente, né? Tomou um aspecto, assim, de negócio, né? E, sendo assim, eu acho que nada mais justo do que alguém patrocinar esse jantar, né? Sim, sim. Claro, claro, é, claro. É. Bom, negócio é negócio, hein? Bom, vai, vem comigo, vamos falar com a Luísa e ela me dá um vale, né? Ciro, conta pro tio Guido, por favor. Pelo amor de Deus, conta pro tio Guido, antes que ele me apronte uma besteira qualquer aí. Nada, ele tá adorando essa ideia de brincar de espião. O tio entrou na minha sala, chegou pra Mariana, pediu uma bobagem qualquer, me olhava bem, chegava de olho olhando pra ver o que tava escrevendo. Depois saia sem dizer nada. Barato esse meu tio. Com licença, Luísa. É claro, tio. Oh, mas desculpa, é, eu não sabia que você estava em conferência. Não, 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 não se preocupe, eu tava mesmo de saída. Luísa, acho melhor deixar tudo como está, que tá tudo bem. Tá o quê, então? Com licença. Legal. Oi, Bruna. Tudo bem, senhor? Você pode entrar, Bruna. Com licença, eu vou ouvir meu noivo. Come alguma coisa, Duda. Não quero. Só o suco mesmo. Eu acho que agora eu posso te explicar porque que eu não te contei que o Daniel e o Gerson... Não, você não precisa me explicar nada. Eu já entendi. Você não vai me dar nenhuma bronca? Bronca? Justo agora que eu tô precisando de um amigo? Bronca num cara como você que segurou essa barra desse segredo besta esse tempo todo só pra não me machucar? Franca? Franco... Como é que eu posso dar bronca num carinha como você que fica? Você tá com vontade de me dar um beijo, né? Que Deus nos sentir bem... Agora... Que Deus te encontrar... Que Deus te encontrar... Que Deus te encontrar... Tentamente... Tentamente... Tchau, tchau.